Oi galera, tudo bom? Eu estou aqui, ó, meio assim, apreensiva, né? Mas estou aqui no nadar isso aqui do mercado que tem aqui. Fica dentro do mercado, entendeu? Então nós estamos dando uma voltinha aqui, viemos comprar comida e estamos mostrando aí pra você. Olha, que legalzinha essas pantufinhas aqui, minha amiga, pro inverno. Já mais em conta essa daqui, R$ 14,90, essas pantufas, né? Nossa, olha a infantil. Que bonitinho. Aí tem todo o preço. Olha ali. Que legal, né? Os preços estão os mais variados, que você possa ver. Tem bastante coisa, né? Útil e não útil. Aí fica a seu critério. Olha essas térmicas, que bonitinha. R$ 14,00, né? Ah, eu acho legal. Essa... Essa pá eu acho barato. Pelo estilão dela, acho que ia ter R$ 13,00. Ah não, aqui, ó. Essa aqui tá R$ 10,00 com o cabo comprido. Pregador mútil. Essa aqui é outra coisa. Vassoura tá R$ 10,00. Tá vendo? É muito legal. Nossa, e a loja lá dentro, assim, é chique pra caramba. Muito bonita. Mas e aí? O que você achou dos preços, amiga? Deixa aí no comentário. Não tem mais preço único, faz muito tempo, né? Aqui, por exemplo, R$ 32,00, R$ 8,90, R$ 9,90. R$ 12,00. R$ 12,00. Diversos... Diversos valores. Aqui, ó. O rolo adesivo, né? Pra você tirar pelinho, eu acho. Eu tenho essas marmitinhas ali, ó. Eu tenho uma daquela. Mas isso faz muito tempo. Aqui é pra colocar gelo, eu acho. Muito bonitinho. Eu vou parar de falar, galera, porque tem gente ali. Vê se você dá um joinha pra nós. Se inscreve no canal. O Instagram é Fofinhos da Leia. O canal do Vini é Vini VGA. E meu outro canal é Brai, seu pote de compra. Então, dá uma força aí, galera. Vou só mostrar agora, beleza? E meu outro canal é Fofinhos da Leia. Obrigado. Eu posso ir ali? De onde? De onde? Onde você vai? Então fala aí. Escreve no canal o garoto aí. Vini VGA. Aonde que? Vai estar fechado. Como é que chama? Aquela placa vermelha ali? Em frente aqui mesmo? Tá, em frente aqui mesmo, né? Eu já vou lá. Falha nossa aí, galera. Ah, eu tenho isso aqui rosa. Eu paguei na época R$7,99. Agora tá R$12,00. Então, vou pegar aqui o meu carrinho, que o Vini me deixou aqui. Porque a gente vai ao mercado, galera. Que é tudo aqui integrado. É um tipo um shopping, entendeu? Tá tudo integrado. Mas como a gente gosta de ver as coisinhas assim... Olha essa mini peneirinha. R$12,00. Descanso de panela. R$11,00. De, acho que é tipo cortiça. Eu acho que é tipo cortiça. Bom, eu vou ser bem sincera pra você, amiga sua louca. Eu não tô comprando nada. Eu tô desfazendo das minhas coisas. Sabe por quê? Porque a gente vai mudar... De estilo de vida, entendeu? A gente quer ser minimalista. Será que a gente consegue? Diante de tanta tentação assim... Eu... Eu vou falar pra você. Eu não podia vir num lugar desse, porque eu sempre tinha que comprar umas coisas. Dois, três, quatro itens. Ou até mais. Mas foi diminuindo, tal. Vinha só comprar uma... Prateleira específica, assim. Mas... Mudei, Vini. A gente quer mudar, assim, de estilo de vida. Sessão da Mini, do Mickey, hein? Não, não vou condenar quem gosta de comprar, né? Mas a gente vai... Vai mudando de estilo, né? Eu e o Vini. Nós estamos focados em outras coisas. Após essa crise aí... Na saúde mundial, a gente tá focado em outras coisas. Mas eu gosto de ver. Gosto de passear. Lembrando você que nós estamos aqui dando umas vortinhas. Olha essa parte aqui, que legal. Então... Vamos lá. Vamos lá. Gente, tá cheio de gente ali me olhando E a Léa tá aqui, a louca Tem coisas pra pet também, bacana aqui Muito bacana Olha galera, tem Uns lacinhos aqui Tem baralho A gente tem muita coisa Aí vai de você, né? Curtir ou não, ser útil ou não Aí você que escolhe Só tô mostrando pra você Tem umas coisinhas bacaninhas diferentes Olha, esse porte aqui tá 11 reais Esse daqui eu não sei o que é não Tá álbum de fotografia Nossa, nunca mais ouvi isso Gente, nunca mais ouvi Álbum de foto Porta-retrato Né? Tem uma horazinha que tá 16, ó Você põe a foto aqui Lógico, né? Doido Olha aí Ah, que bonitinha Gostei dessa japonesia Bonitinha Bonitinha O que que é isso aqui? Livro Vai vendo Livro infantil aqui Ah, isso aqui é legal, hein? Ah não Eu pensei que era etiqueta Tem muita coisa aqui Que eu nem sei pra que serve Bom, leque Tchau Né? Até mais Vamos desse lado aqui de novo Vamos aproveitar aqui no T-Music Galera Se inscreve no canal, amiga Você vai ter tanta novidade de 2021 Nesse canal Que você vai ficar feliz Tá escrito aqui Entendeu, amiga? Olha que legal O cabo Apoio pra baixo Aqui no mouse, ó Tá vendo? Pra não doer seu punho 18,90 Se você tá gostando desse tipo de vídeo aí Vamos fazer uma série nesse canal aí Quando eu viajar Ou tiver algum lugar assim Deixe seu comentário Onde você quer que eu grave Eu tô pretendendo fazer na Leroy Merlin Veste casa Esses lugares aí Aqui, ó Pra você colocar sua identificação Na sua mala No seu crachá Do seu De trabalho Acho que não Não, acho que Esse daqui que é de De mala Esse daqui Não sei Amiga, tô perdidinha agora Esse travesseiro aqui inflável Muito bom Isso é chute, hein? Ah, deixa eu ver isso aqui Tá 14, olha Com tampa, olha Um organizador com tampa 14 Essas coisas são legais Mas eu tô aprendendo Como a gente quer mudar de estilo de vida Quanto mais você compra organizador Mais você quer Encher ele Organizar coisas Dentro dele Que não é meu caso Ah, isso daqui é legal 23, olha pra quem gosta de viajar E aí é aquela espuminha dentro Isso aqui esquenta Isso aqui não dá não Esse já é mais Fresquinho Tá 28 23 Gente, isso é bom pro compasar Sabe aonde? É lá em Ibitinga Bom, aí, ó É isso A gente vai se falando Deixa eu virar pra aqui Vou lá encontrar o Vini agora Meu filho tem um canal lá de Tutorial Você vai gostar Se você não conhece Vale a pena Umas coisas legais Olha isso, galera Que bonitinho Tá bom? E é isso Olha, tem mais baratinho aqui, ó Chinelinho 14, ó Só que ele vai ser aberto na frente, ó Deixa eu ver o tipo de solo De EVA Solado de EVA Ah, o paninho pra você Acho que lavar a louça Tá 12, ó Eu vou ser bem honesto pra você Nunca quis ter isso Que eu acho meio nojento Acho que acumula bactéria O que que você Deixa no comentário aí abaixo Tá bom? Temos meias Tem uma de lurex aqui, ó The hell Olha isso aqui Tá com muito frio, hein Tá 17 Os bonés de veludo Se inscreve no canal, amiga Deixa um joinha aí pra gente Olha o organizador de sapatos Tá certo Aí custa 11 reais Se a gente tem 70 sapatos Faz a conta Compensa Depois você me conta É isso aí Fui Se inscreve no canal Deixa um joinha pra Leia Se inscreve no canal do Vini Meu Instagram é Fofinhos da Leia E o Vandervini Também você pode ir lá Mas ele tá bugado ainda Ele tá bugado Ele não tá somando seguidores Depois eu volto aqui, amiga Beijo Fui Tchau 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 Tchau